Então, Fernando, minha história começou em 2021 também, pós-pandemia. Na época, eu morava em Palmas ainda, trabalhei por cinco anos em cooperativa de crédito, fui bancária do sistema financeiro, e daí surgiu essa paixão por finanças, eu sou economista de formação, mas também comecei a estudar sobre educação financeira. Fiz alguns cursos, me especializei em consultoria financeira pessoal. Daí, então, veio essa motivação para poder falar cada vez mais sobre esse tema. Aí, a princípio, eu abri, eu criei um Instagram chamado Finanças com Gabi, onde dava várias dicas de economia. Na verdade, eu fiz uma transição, quando surgiu o Hora das Finanças. Já, já vou chegar lá. Então, eu abri, eu fiz esse Instagram para dar várias dicas sobre finanças, educação financeira, economia, mercado financeiro, dicas como poupar, investir. E, até então, eu vim falando sobre esse tema, e quando eu morava em Palmas, eu era convidada muitas vezes para dar entrevista lá, ao vivo, também gravada na época da pandemia. Eu não, como tinha o isolamento, a gente não podia ter o contato físico, mas eu gravava um vídeo, enviava para a TV Anguera. Então, foi daí que surgiu a minha paixão, assim, para poder focar mais nessa área e passar para as pessoas esse conhecimento, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade sobre economia, sobre como ter uma vida financeira saudável. Então, eu fui estudando cada vez mais esse tema para poder repassar para o pessoal. E aí, o Hora das Finanças, né? Que foi a pergunta. Transição. A transição. Dicas da Gabi, como era? Finanças com Gabi, que era o meu Instagram anterior e também o YouTube. Então, eu fiz, abri o canal no YouTube e também o Instagram. E, um tempo após, eu mudei para Paraíso, né? Aí, já a minha rotina de entrevistas na Anguera não era mais tão frequente pela distância. Às vezes, eles queriam no Ao Vivo, só que eu não podia. Mas, eu gostava muito e gosto de falar sobre esse assunto. Então, às vezes, eles me pedem. Gabriela, você pode gravar um vídeo para falar sobre esse tema? É economia. Esse já é educação financeira. Então, aí, eu falei, gente, por que não continuar falando, né? Eu estou em Paraíso, mas eu preciso levar essa informação para o maior número de pessoas possível, né? Como é que eu posso divulgar mais para alertar as pessoas, para conscientizar como que elas devem ser educadas financeiramente. Aí, me veio a ideia, né? De, na verdade, a minha irmã que conhece mais a Nilde, né? A diretora da Rádio 105 FM. A Nilde, né? A Nilde, nossa grande diretora. Um abraço. E a sua irmã, que é a? A Renata Moura, que ela me conhece do Sebrae. Um abraço para ela também. Então, aí, veio essa troca, né? Eu queria só um espaço dentro de... Um quadro dentro do jornal da 105. Eram uns 10 minutinhos só, uma vez por semana. Aí, a Nilde falou, não, eu vou dar um programa para ela, igual o da Arine. Eu falei, meu Deus, socorro. A Nilde tem uma visão, né? Ela tem. Ela tem. Ela tem uma visão grande. A princípio, eu queria só uns minutinhos ali dentro do jornal da 105, que é das 7 às 8, para dar uma dicasinha ali de economia. E estava ótimo. Mas ela teve essa visão e eu topei, né? Falei, vou, vou. Tem vários temas. Já tem aqui uma lista de entrevistados para eu ir atrás e falar de vários assuntos sobre economia, finanças e mercado financeiro. Então, assim surgiu, né? O Hora das Finanças. E eu fiz essa transição do Instagram e do YouTube também, para a Hora das Finanças. Sim. Aí, eu comecei, na verdade, até hoje eu fiz 16 episódios. Hoje foi meu 16º. Começou no final de novembro do ano passado, 2023. Então, estou engateando ainda, como a Arine falou, né? Quando eu olho o meu primeiro episódio, quando termina o podcast ali, a Fernandinha que está ali do lado. Eu, socorro, Fernandinha. Como é que eu fui? Gente, estou nervosa aqui, mas no início tudo é difícil, né? É normal. Mas você vai desenrolando ali e cada episódio é um melhor que o outro, graças a Deus, né? Você tendo foco, dedicação. Então, é o 16º, mas eu creio que cada episódio você melhora gradativamente. E aí E aí E aí E aí E E aí